Oi, oi pessoal! No vídeo de hoje eu trago uma super dica de shampoo hidratante para cabelos crespos e cacheados. Então, não saia daí! Então, tem sempre alguma leitura que me pede dica de shampoo hidratante e hoje eu trouxe um shampoo especial para cabelos crespos e cacheados. Que é o Cacho Sublime da Amavia. Esse shampoo aqui é maravilhoso. Ele, além de ser um shampoo hidratante, ele ajuda na definição dos cachos. Ele tem uma limpeza bem suave. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu não estou fazendo Marlopu porque tem muitos produtos proibidos. Então, esse produto aqui não é liberado, mas ele é super hidratante para os cabelos cacheados. Quando meu cabelo está extremamente ressecado, só a hidratação não é suficiente. Eu tenho que começar desde a lavagem. Então, eu preciso usar um shampoo que já comece hidratando meus cabelos. E eu, como eu estou usando isso aqui, no momento eu estou amando. Vou mostrar para vocês a textura. Olha, parece um gelzinho, olha. Uma textura muito boa, que lava sem agredir os fios e ainda ajuda a hidratar. Agora, para quem é adepta às técnicas de Noilopu, a Amavia, ela está lançando uma linha completa. Aliás, lançou na Beauty Fair, agora em setembro, a linha completa para cabelos cacheados, que é completamente liberada. Então, estou doida para experimentar essa linha também, que ela é muito boa. Eu estive vendo ela de perto e parece maravilhosa. Eu ainda não experimentei porque ainda não está no mercado. Mas parece muito, muito boa. E os componentes ativos que esse shampoo possui, são o óleo de argão, o colágeno e a vitamina E. Que são ingredientes altamente nutritivos e que auxiliam na modelagem dos cachos, como eu falei no começo. E ele tem uma espuma bastante cremosa, que não deixa os cabelos ressecarem. E esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar mais detalhes lá no blog. Confira aqui, olha, no box de informação. E se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com as amigas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu vou voltar com mais dicas, tá? Tchau, tchau!